E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Olha só, estamos aqui para mais um vídeo deste canal que é sucesso em todo o Brasil Que as pessoas me param na rua, elas dizem, é você mesmo né, é ele mesmo Meu filho é seu fã, Wenderson Eu digo é meu fã né, coisa boa Galera de Vitória da Conquista, Feira de Santana e Camassari Este final de semana de vocês hein Galera de Uberlândia, esse mês também tem show para vocês hein Uberlândia Compre seu ingresso, vai ser na Arena Sabiazinha Eu viajo muito o Brasil inteiro, porque eu faço shows né, isso é muito bom E eu fico muito em hotel, eu não gosto muito de assistir televisão Mas quando eu resolvo assistir televisão, sempre nos hotéis, só pega pra mim um, dois, três canal Que é TV Senado, Polishop e aquele Discovery Channel Que eu adoro assistir, porque eu adoro correr natureza, eu adoro ver correr do mundo Só que tem umas coisas que eu não entendo, eu não consigo entender assim É um dia que eu liguei assim, do nada eu passei e pei Aí tava tendo, sabe aquela voz? Ô, beija-flor, bate suas asas mais de 80 vezes por segundo Aí mostra, beija-flor em câmera lenta Como é que a pessoa sabe? Quem foi o fela da puta que contou? Eu fico pensando na falta do que fazer de uma pessoa que conta os batimentos das asas de um beija-flor Fico imaginando o diálogo de duas pessoas Meu amigo, tu sabia que os beija-flor batem as asas mais de 80 vezes por segundo? Que conversa é essa meu irmão? Tô te falando meu amigo Tu tá ficando é doido, como é que a cara vai bater as asas 80 vezes por segundo, maluco? Segundo, ó Um Dois Segundo já Não tem como não Meu amigo, eu tô falando isso é estudado, rapaz Porra, bora contar, bota em câmera lenta Ô, bota, bora contar, quer ver? Câmera lenta, vai Olha aí, um Dois O beija-flor colhe o néctar das plantas e leva até os seus filhotes E a câmera já tá lá no ninho Dentro do ninho Eu fico pensando, como o diabo esse cara colocou essa câmera dentro do ninho do beija-flor? Como é que ele sabe que o ninho é ali? Não tem como o cara falar, olha aquele beija-flor, rapaz Olha ali o filho, rapaz A cara do pai, ó Mesmo jeitinho Sobrancelha, mesma coisa E os cara lá Oito Acho assim não, tá vendo? Oitenta e poucas vezes Nove Não consigo entender não, cara Eu assisto assim, mas minha cabeça fica pensando um bilhão de coisas E aquele cara que fica tentando sobreviver na selva Ah, aquele ali, eu tenho ódio Aquele cara eu tenho ódio Programa começa, o cara tá no helicóptero, né? O cara tá aqui Pra eu entrar nessa ilha Eu não tenho como pousar Então Eu vou ter que pular nesse rio cheio de crocodilos Que não comem há uma semana Tomara que eu tenha sorte, hein? Uh! Aí ele pula no rio E pula Cai lá com os jacarés mesmo Se fosse comigo, o cara falasse, olha, só tem como entrar nessa ilha Pulando nessa água E essa água tem dois mil jacarés Eu ia voltar pra televisão e ia falar Ô, rapaz, porque não deu mesmo pra gravar Chegamos lá, o cara disse que tinha quinze mil jacarés na água Aí eu achei impertinente, né? Da minha parte eu pular dentro dessa água Aí ele fica perdido na ilha Ah, estou perdido? Você não tá perdido O cara foi lá e te deixou ir Ele sabe muito bem onde você tá Se você quiser ir embora É só você levantar a mão assim, ó Vou morrer! O cara vai e pega você Ah, estou perdido Estou com medo Eu estou me desidratando O que é isso? Essa rã O cara faz a maior cena do mundo pra pegar uma rã Essa rã O seu sangue tem cinquenta por cento de água O que pode me hidratar por vinte e nove minutos Ele rasga a rã no meio assim Pega ela assim, ó Sai um pingo Pronto Hidratou Estou hidratado Aí dá dois minutos depois Agora temos que atravessar essa cachoeira Porra, por que tu não bebeu água da cachoeira então? Rasgou a rã no meio O cara rasgou a rã assim, ó O cara matou a rã, bicho Tem a cachoeira aí Eu tenho que me segurar bem Pois eu posso cair dentro dessas águas perigosas Que tem sete tipos de sanguessuga diferente Onde dez pessoas que entram Quatorze morrem Incluindo idosos e crianças E os cara lá? Vinte e nove Trinta Peração, beija-flor Até doido, mas muito rápido Beija-flor Aí ele atravessa o rio e diz Ah, agora estou congelando Não tenho roupas pra me acrescer É melhor eu me apressar Pois se o sol entrar Eu posso morrer congelado aqui mesmo Ó meu Deus, um camelo O cara mata o camelo Agora sim, dentro deste camelo Eu posso passar a noite E me aquecer bem Até mais, pessoal Aí o cara dorme dentro da barriga do camelo Também tinha nada a ver com isso o camelo E os cara lá Quarenta e três Estou te falando, meu amigo Já amanheceu e agora começa a ficar muito quente O deserto mais perigoso do mundo E não tenho mais o que beber Pó, aí quer morrer a desgraça dessa Estava na cachoeira A bebeu rã Já, já entrou dentro de camelo Agora está no deserto mais quente do mundo Que não tem água Por que não ficou lá perto das cachoeiras? Pertinho, não precisa ficar dentro É só ficar fora assim, quietinho Esperando a hora de beber água Aí bora, aí mata camelo Entra dentro do camelo Aí não tem uma rã pra beber Beber rã, engraçado Moço, me dê uma rã, por favor Um golezinho de rã Só uma dosezinha de rã pra mim Hoje eu quero beber muito Me dê uma dose de cururu Eu estou no deserto Aí a imagem vai se distanciando assim Vai mostrando que ele está no deserto O helicóptero filmando O deserto mais perigoso do mundo Por que tu não pega o helicóptero? Vai embora esse helicóptero Tá com fome? Tá com sede? Vai embora, pô Se eu fosse o cara que estava filmando Eu ficava assim, ó Ai, vai morrer mesmo Burro, burro Em casa tranquila Porra de deserto Porque é muito bem trabalhar no bem-estar Porque os caba lá Não aguentam correr 100 metros E fica dando dica de saúde pros outros Sim, bebe Uma merda É, eu acho que vou ter que voltar Para as águas onde tem os jacaré Vão ser as únicas águas onde posso Beber Aí mostra ele nas águas do jacaré O jacaré bem pertinho E ele perto do jacaré Eu não posso beber muito dessa água Pois, é Ela pode me causar mal É uma água muito pesada Talvez eu beba e tenha diarreia Pois bebe, caralho Quando o jacaré vem Entra, joga bosta nele Aí ele vai na Vitória Regia Essa é a Vitória Regia Esta planta É uma boa fonte de água Mas a Vitória Regia Não mora na água Porque do beba água Que a Vitória Regia está bebendo É só beber água Que a Vitória Regia está bebendo Que a Vitória Regia Não deu cagadeira a Vitória Regia A coisa que eu mais tenho um hype Nesses programas É quando o cara faz isso aqui A gente agora está Essa borboleta Vamo lá Esse mosquito É um alarme Tão grande Para pegar uma coisa E os caras lá 63 Olha aí Todos meus amigos 64 Aí você muda para outro canal Aí tem aquele Animal Planet O filhote de cervo Corre grande perigo O leão se aproxima Eu fico pensando Meu Deus Por que o câmera não ajuda O filhote de cervo Aí o leão ataca Aí entra o comercial Rações Pedigree Meu Deus Tem outro programa Que é aquele encantador de cães Então quer dizer Que o seu gato Já te atacou É O meu gato Quebrou a minha mão Ontem à noite Eu acho que ele tem A personalidade forte Personalidade forte Esse gato tem um demônio Minha senhora Chama encantador de cães Não, chama um padre Chama um pastor E os caras lá 73 Olha aí Merda Perdi a conta Bota o começo de novo Então é isso aí Se você tiver gostado Deste vídeo Eu quero que você Comente aqui embaixo O que você acha mais estranho Nos programas de TV Clique em gostei Aqui no Youtube Se você está assistindo o Youtube Clique em gostei Não esquece Você está no Twitter Bora bater o recorde de RT No Twitter 5 mil RTs Na postagem aqui do vídeo Vídeo novo Discord channel Facebook Tem que curtir galera Se você veio pelo Facebook Você foi notificado pelo Facebook Aquela curtida Tamo junto É nóis Minhas redes sociais São essas aqui Você pode me seguir no Instagram No Twitter No Facebook Pra sempre Quando tiver um vídeo novo Você saber né Vai que o Youtube Não te anuncia Tamo junto É nóis 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 É nóis